Música Hey! Eu sou a Lua Blanco e agora eu me apresento nos meus vlogs. Eu aprendi isso. Eu tô nessa brincadeira há uns dois meses porque eu quero abrir esse espaço pra vocês me conhecerem melhor, pra vocês saberem das coisas que eu gosto, eu ensinar um pouco do que eu sei, fazer brincadeiras e coisas divertidas. Desde o início desse canal eu pedi pra vocês sugerirem vídeos e temas e coisas que vocês queriam ver. E teve unanimemente um tema mais pedido por todos vocês e hoje... Eu vou entregar porque eu prometi, então parabéns. Hoje eu vou falar de Rebelde. Rebelde, agora eu vou contar tudo que vocês nunca souberam. Nossa, que péssima essa invenção minha. Corta. Hoje eu vou contar tudo sobre Rebelde e um monte de coisas que eu nunca contei. Grande parênteses. Quem quiser saber do meu relato em mais detalhes sobre essa época e também sobre toda a minha vida, leia o meu e-book. Eu conto tudo. É só clicar nesse link que tá aparecendo aqui embaixo, cadastrar seu e-mail, você recebe além do meu e-book, meus dois primeiros singles. Então não percam. Pra quem não sabe, eu fiz parte do elenco da remake brasileira da novela Rebelde na Rede Record. Na novela éramos seis protagonistas. Ai, que idiota! Você tá explicando isso! Mas vai que alguém não sabe, tá? E eu vivia a Roberta Messi, que era a mais revoltada de todos eles e tinha um cabelo super cacheadinho. E os seis formavam uma banda dentro da novela. E essa banda virou uma banda na vida real, assim como a novela mexicana e vários outros remakes pelo mundo. E essa banda na vida real fez turnê nacional, gravou dois CDs, um DVD. Foi uma loucura. A gente ficou 2011 e 12 freneticamente trabalhando com isso. E início de 2013 acabou a turnê e acabou tudo para sempre. Mas, Lu, isso a gente já sabe. Quanto que a gente não sabe? Tá bom, então vamos lá. Nós tivemos três fases de testes. Meu primeiro teste eu fiz sozinha pra câmera. Meu segundo teste foi uma cena com Bernardo Falcone. E eu tava sentindo super fluir, tava sentindo que tinha a ver com personagem, com texto. O terceiro teste foi um teste em grupo, onde juntou uma galera, acho que dez atores. A gente passou o dia inteiro lá pra decidir no que ia acontecer. Nesse teste, eu virei pra Sofia Abraão e eu falei, eu tenho certeza que nós duas vamos entrar. Eu não sei porquê, mas eu sentia muito certo que ia ser a gente. Mika e Sofia eram as duas pessoas que, tipo, eu tinha certeza. A gente teve um processo de preparação antes da gravação dos CDs. Isso a gente sempre fala sobre. Eu conheci o Shai no primeiro dia dessa preparação, porque ele não fez o teste junto com a gente. Ele fez um outro dia com a Mel e a gente só conheceu quando ele chegou. A Mel chegou no final da primeira semana, porque ela tava vindo de São Paulo. Enfim, ela foi a última a chegar e a gente conheceu o grupo. Ficou todo mundo assim, ai, ela é tão linda, oh my God. A gente descobriu quais personagens a gente ia fazer no meio do processo. E a nossa maior surpresa é que a maioria dos nomes era diferente da versão mexicana. A gente achou que ia ser igual, mas mudou bastante coisa. Só que o meu ficou igual. Mas eu achei que eu ia ficar ruiva e eu fiquei loira e o meu cabelo quebrou inteiro. Porque a gente retocava com muita frequência por causa da continuidade e por causa do babyliss. Então não façam com frequência, tá bom? Mas Lua, com quem que você se dava melhor? Então, com os cinco, eu me dava super bem com todos eles. Mas quem eu fiquei mais íntima e que manteve uma relação mais assídua foi a Mel. Que hoje em dia a gente se fala com muita frequência. A gente é muito, muito amiga e eu amo ela. O Ivan Zetel, que foi um pai pra mim praticamente durante todo o processo. Eu amo ele de paixão e tô louca pra trabalhar com ele de novo. O Diego Montez foi um achado que entrou na segunda temporada da novela. E acabei de sair do telefone com ele agora. E a gente se ama. Ele é praticamente meu irmão, na verdade. Alana Rodges, que a gente nem era tão próxima na época da novela. Mas a gente fez musical juntas depois. Enfim, ela é incrível. Mas quem eu realmente era amiga e conhecia de antes era o Rodrigo Dourado e o Pedro Cassiano. Porque o Pedro eu conheci no mesmo curso de teatro que eu conheci a Marcelinha, a nossa diretora. A gente já se conhecia há anos. Inclusive, eu dei uma forcinha, uma indicada pra ele entrar pra fazer o Binho. Que era o ex-namorado da Roberta, vilão, vacilão. E o Dourado era um amigaço meu de quando eu fiz peça em São Paulo. Inclusive, curiosidade. Todo mundo acha que o beijo que eu falo é uma coisa da Roberta. A mania de falar beijo veio do Dourado. Foi ele que inventou em São Paulo quando a gente fazia teatro muito tempo antes de Rebelde. Então, eu continuo fazendo porque eu sempre fiz. Eu amava o figurino da Roberta. Eu ficava apaixonada por todas as roupas que a Mari Bafa criava pra mim. E é por isso que até hoje ela trabalha comigo. Foi ela, inclusive, que me vestiu hoje. Mais uma profissional incrível que eu trouxe pra minha vida e não abro mão é a Vivi Gonzo. Minha linda maquiadora, que inclusive já apareceu no canal. E vou trazer de novo pra ensinar mais maquiagens. Quanto ao grupo dos seis, a gente se dá bem até hoje. Às vezes a gente faz os encontrinhos pra matar a saudade. Acho lindo todas as conquistas, todos os trabalhos novos que eu tô vendo. E a gente tá muito nessa torcida um pelo outro. Inclusive, vou trazer alguns de surpresa aqui pro canal. Pra gente bater esse papo, de repente, fazer jogos, responder perguntas e fazer coisas divertidas. Ok? Uma coisa legal também foi que o Mika aceitou fazer parte do meu disco. Tem uma música muito legal que o Mika faz um rap em cima. E a gente canta juntos e é muito divertido. Eu vou ver se eu tento trazer ele também. Mas tem o episódio da websérie em que ele participa que já está vindo em breve. Então, fiquem ligados todos os domingos a websérie sobre o meu CD, tá? Mas, Lula, como é que foi o processo pra você? Então, sou eu, uma mera aspirante à cantora e atriz, tentando batalhar pelo mundo no anonimato e tentando fazer um trabalho bacana. Ok? Estreia a novela. Legal, gostaram. O Ibope tá começando a subir. Que bacana, tô trabalhando muito. Nossa, eu não tenho tempo pra ir na rua. Ah, vou passear na rua. Uaaaaah! 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 Foi assim. Uma hora eu tava decorando texto e nem minha mãe lembrava o meu nome. Outra hora eu não podia andar no shopping. Era tipo, uaaaaah! Me assustou um pouco no início. Eu passei por um processo, assim, me acostumando e aprendendo a lidar. Tanto que, hoje em dia, eu amo os meus fãs. E todo mundo que continuou do meu lado depois de Rebelde, porque eu aprendi a ter essa interação, que é o que mais vale pra mim. Só que, no início, eu não sabia levar isso. Até a galera que ia na porta da Record tava tranquilo quando a gente começou a viajar com shows. Era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, o que é isso? Porque o público da novela era muito específico. E no mundo normal, eu continuava uma atriz anônima batalhando pelo meu espaço no mundo. Só que, quando eu ia pra um lugar concentrado, de pessoas que assistiam, eles queriam levar o meu cabelo. Aí, a gente chegava nos lugares. E o aeroporto tava abarrotado. E a gente teve que começar a sair do aeroporto com segurança. Que me exprimia e me machucava. Aí, arranhava o meu braço. Mas, com o tempo, eu comecei a me inserir nesse espaço. E comecei a aproveitar muito a turnê. Os momentos mais legais, além, óbvio, do momento no palco, que eu adorava. E eu tô louca pra voltar a fazer show também. Eram as festas que a gente fazia pós-show. Então, uma farra que era tão divertido. Aliviava qualquer cansaço, qualquer tensão de estar fora de casa há muito tempo, de estar viajando. E foi o que uniu a gente e fez aquilo virar uma família, né? Que se apoiou durante todo aquele processo. E eu amei tudo que a gente viveu juntos. O funk do Google, pra quem não sabe, foi escrito pelo Bruno Armed. E o que a gente mudou depois pra Sou Rebelde, Sou Rebelde, na verdade, era Bruno Armed, Bruno Armed. Essa é uma curiosidade que talvez vocês não saibam, mas ele merece o crédito. Porque ele foi muito fofo. E deixou a gente levar isso pra turnê. Mas a gente fazia uma bagunça. E quando chovia no palco, a gente caía, escorregava. E as trocas de figurino eram muito rápidas. E a gente tinha uma cabana. E às vezes a cabana caía. E era uma loucura. Mas foi muito divertido. E é uma das memórias também que eu carrego comigo dessa época. Vamos falar de luar. Pra quem não sabe, o meu personagem, Roberta Messi, era apaixonada e viveu um amor muito fofo com o Diego Maldonado. Que era o personagem do Arthur. Nesse meio tempo, eu e o Arthur vivemos um relacionamento breve. Na nossa vida pessoal, sem nada a ver com a novela. Que foi bacana. Durou por um tempo. E terminou por motivos nossos que não vêm ao caso. Me dou bem com ele até hoje. Eu já adoro ele e torço muito pelo trabalho dele. Porém, os fãs que gostavam do casal na novela, trouxeram a empolgação deles pro namoro da vida real. Juntaram o nosso nome, que na verdade virou meu nome inteiro só com um R, que fique bem claro. E instituíram o fenômeno luar. Até hoje. E eu namorei depois disso. Ele namorou. A vida seguiu em frente. E até hoje, tem uma torcida. Fantasiosa, em volta. Que acredita que fomos feitos um para o outro. Eu sou muito agradecida a todo o carinho dos fãs. E toda a empolgação deles em volta de Loire é super compreensível. Eu entendo porque realmente o casal era muito fofo. E eles se amavam muito. E era a única referência que eles tinham da nossa relação fora fotos no Instagram. Eles sempre nos viam juntos na novela. Então era muito fácil de confundir. Mas por outro lado, as pessoas que nós namoramos depois disso sofreram muito. Com xingamentos. Com invasões em suas redes sociais. Peço desculpas se esse trecho esteja ofendendo alguém. Já disse, eu não quero ofender ninguém. Ou acabar com a ilusão de ninguém. Mas a vida real tá aí pra isso. Pra ser vista. E vivida. Então tô aqui pra mostrar a minha vida real pra vocês. E também pra falar de respeito. Porque eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas. E tanto eu, quanto o Arthur, como as pessoas à nossa volta merecem ser respeitadas. Como eu também respeito todo o carinho que vocês tiveram pelo casal da novela. E o quanto vocês torceram por eles e incentivaram eles. Mas eles ainda estão aí na reprise do Netflix. Pode assistir, pode reviver aquela história. Mas a vida que segue deixa a gente seguir. Obrigada, viu? O fim da novela e da turnê acabou de uma forma um pouco abrupta. Por causa de algumas mudanças que aconteceram em todo o ciclo em volta. E coisas que a gente não entende. Quem quiser saber melhor como foi esse processo. Leia o ebook que eu indiquei no início do vídeo. Que está nesse link que apareceu de novo pra vocês. Lá eu também conto como o livro que a Mel escreveu sobre o nosso processo. Me ajudou a entender esse todo. Que foi uma experiência muito intensa na nossa vida. E que marcou bastante. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo falando sobre Rebelde. Deem like, se inscrevam no meu canal. E não deixem de conhecer a minha campanha. Tem um link aqui em cima que está vendendo o meu CD. E vários outros produtos exclusivos que só vendem nessa campanha. Então corra pra garantir a sua camiseta. O seu CD personalizado e autografado. E várias outras coisinhas legais. Tá bom? Obrigada por terem assistido. Até o nosso próximo vídeo. Beijo! Tchau!